Música Glória a Deus! A rei do Senhor nos diz e antes Música Coração queimou, ouvi o meu Senhor Batei na louca, meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Glória a Deus! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixar queimar, Deixar queimar Música Eu não tenho descanso 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 Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Allah é um mau ambiente alto, tungido profundo, aleluia É um hum, meu Deus! Mu, meu Deus! Aleluia! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.